Então, vou dar início novamente à parte 1 da sessão em português. Vamos começar então com a apresentação do case junto com a Sheila André, implementadora da Sol Dígitos, que vai trazer para a gente sobre vigilância integrada. Deixa eu só dar autorização à Sheila. Pronto, Sheila? Pronto, Sheila? Boa tarde a todos. Obrigada, Bruna, pela apresentação. Vamos dar início com a apresentação que a Bruna já apresentou. Sou Sheila André, da Sol Dígitos, que é o Mozambique, e vou aqui apresentar a experiência do Mozambique em relação à vigilância integrada. Só para contextualizar, em Mozambique, a notificação de doenças transmissíveis de rotina é feita através do BES, que é o Boletim Semanal Epidemiológico, e por sua vez, esse boletim é enviado com dados agregados para a plataforma do DHS-2, que é o CISMA, e com a pandemia do COVID-19, houve ou trouxe a necessidade de se expandir essa plataforma através de implementações de modos individualizados. Por sua vez, foi usado o pacote genérico da OMS para a implementação do COVID-19, mas também houve a necessidade de se fazer a integração desses mesmos sistemas de vigilância com as outras componentes que faziam parte. Então, com isso, foi necessário incluir as novas doenças obrigatórias e fazer um redesenho do sistema para tornar esse sistema integrado da Vigilância Epidemiológica, nomeadamente IVDR. Um dos maiores objetivos da implementação do IVDR era facilitar a transição dos dados agregados do BES para dados individualizados, de modo a ter mais informação e não só, facilitar o processo de notificação, colheita de dados e também o fato de poder ter essas mesmas notificações em tempo real para facilitar a ação da saúde pública na rápida notificação e apropriação dos casos. Foram usadas algumas abordagens para a implementação do IVDR e uma delas foi a criação de grupo técnico e, por sua vez, também a criação de grupo técnico de vigilância nacional. Foi estabelecido esse grupo para coordenar os processos de implementação. E esse grupo era composto por membros da dominação, nomeadamente algum pessoal do sistema de informação para a saúde. Também foi constituído esse grupo pelo INS, OMS e, por sua vez, a Chai, que era o parceiro de implementação para o projeto específico de vigilância. E o maior objetivo desse grupo técnico era liderar e coordenar a orientação técnica para o processo de implementação do IVDR, apoiar o processo de desenvolvimento da proposta, planear e produzir também atividades de capacitação para os utilizadores. E, por fim, apoiar na monitoria e supervisão da implementação do mesmo projeto. O fluxo atual da notificação de casos de vigilância, basicamente, é esse. Nós temos aqui trabalhadores de saúde que estão alugados nas unidades sanitárias. Por sua vez, eles notificam, de forma imediata, uma ficha de notificação para o distrito. E, ao mesmo tempo, eles iniciam com a investigação do mesmo caso. Esse instrumento é enviado para o distrito, que, por sua vez, complementa as outras informações referentes para o distrito, que são educado, e o processo também da educação e, por sua vez, algumas outras informações adicionais aos casos modificados e investigados. E, por sua vez, essa informação vai ser usada para criar resumos agregados que serão enviados semanalmente para o CISMA, né? O CISMA que já colhe, atualmente, os dados agregados do BES. Então, a ideia é, com os dados individualizados, fazer essa agregação e enviar esses dados automaticamente para o CISMA. Então, esse é o fluxo atual dos casos de vigilância. E, com a expansão do pacote de vigilância, foi possível incluir e também cobrir algumas áreas, como as que estão aqui mencionadas, que foi a criação de modos de notificação imediata. também, sarampo, paralisia fláxida aguda, receio de contatos, também tetronenial, meningite e caja de negra. E, com os dados, foram criados também alguns perfis com restrições para os mesmos dispositivos distribuídos. Fez-se o uso do MDM para a gestão dos mesmos e, por sua vez, também houve a necessidade de se fazer contratos com operadoras móveis para garantir que os mesmos dispositivos tivessem conexão à internet. Esses mesmos dispositivos foram distribuídos às unidades sanitárias. Outro processo foi o treinamento que foi feito. Foram divididos em duas fases. A primeira fase de implementação abrangiu quatro províncias. E a segunda fase de implementação abrangiu outras restantes províncias. E o objetivo dos treinamentos era capacitar os gestores provinciais e distritais no uso da plataforma, seja para introdução de dados e também para análise de dados. E, por sua vez, esses grupos capacitados tinham a responsabilidade de capacitar as unidades sanitárias relativas às suas províncias e os seus distritos. No mesmo âmbito, criou-se painéis de dados para a monitoria dos mesmos dados em tempo real, como nós podemos ver aqui na imagem de ilustrata, que era para fornecer apoio no processo de tomada de decisão. Como desafios de implementação, nós tivemos alguns desafios, como qualquer um outro projeto, nomeadamente tivemos desafios tecnológicos com o processo de introdução e análise de dados, sendo que as unidades sanitárias e o pessoal que trabalha nesses locais têm algumas dificuldades de manuseio de dispositivos móveis. Esse também foi um dos nossos maiores desafios. Questões de infraestrutura e conectividade. Algumas zonas já têm muitas dificuldades com conectividade. Então, isso pode, de alguma forma, fazer com que essas notificações sejam enviadas tardemente pelo problema de conectividade e falta desses recursos. A etapa seguinte que nós temos para a parte da integração dos dados de vigilância, que é a integração dos dados laboratoriais. Existe a necessidade de conectar essa base de dados de vigilância com os dados laboratoriais que são efetuados. Por sua vez, automatizar também o envio dos dados de notificação para o BES, que é a instância agregada. E, por sua vez, também criar uma plataforma de envio de alertas por via de SMS ou algum outro mecanismo. Para a nossa apresentação, nós tenhamos isso. Muito obrigada por essa experiência que nós temos para Moçambique. Às vezes, temos perguntas. Respostas. Podemos também aguardar para a apresentação do Júlio e fazermos as perguntas e respostas ao final das duas apresentações. O que acha, Sheino? Acho perfeito. Então, a palavra para a Bruna e para o Júlio. Muito obrigada, Sheino. Agora eu vou só adicionar o Júlio. O Júlio. Júlio. Posso botar? Pode colocar. Boa tarde. Boa tarde, mais uma vez. Não sei se posso começar, se ouve do outro lado. Sim, estamos... Estou... Estou... Eu consigo te ouvir. Ah, ok. Está bom. Obrigado. Júlio Beira, guinense da Guiné-Bissau. Trabalho no Instituto Nacional de Saúde Pública em NASA. Portanto, vou, dentro de alguns minutos, partilhar, portanto, a experiência que nós temos, portanto, com relação à vigilância. E realçar que, portanto, sim, essa experiência dividir-se em duas partes, não é? Experiência antes da pandemia e depois da pandemia Covid. São os tópicos, aqui são os tópicos, eu vou falar antecedentes, arquitetura dos APCs, fluxo de informação, experiência de implementação, desafios e passos seguintes. Bom, só para contextualizar, nós nos localizamos na costa oeste da África, partilhamos as fronteiras com o Senegal no norte e a Guiné-Conakry, no sul, todos eles, leste-sul, não é? Todos eles falantes do francês. Uma curiosidade. A nossa população é de 1 milhão e 800 mil habitantes. Temos oito regiões administrativas, mas, em termos sanitários, são 11 regiões, 114 áreas sanitárias e aproximadamente 160 estruturas de saúde. A nossa língua oficial é portuguesa, mas, entretanto, a população também fala crioulo e outras línguas indígenas. A expectativa de vida no nascimento é de 54 anos, a taxa de mortalidade materna é de aproximadamente 900 por 100 mil nascidos vivos. A mortalidade de menores de 5 anos, pelo menos há uns 7 anos atrás, foi de 89. A malária é a principal causa de morte e mortalidade. Portanto, esta aqui é a evolução, portanto, da implementação, portanto, ou, então, a automatização do nosso sistema. Isto quer dizer que, portanto, no período antes de 2011, era tudo manual. Nós fazíamos tudo manual, mas, em 2011, a partir de 2011, portanto, tudo começou a ser automatizado. Nós nos procuramos à ferramenta DHS-2, portanto, houve uma missão conjunta da OAS e Universidade de Oslo. Vieram, propuseram, não é, o módulo, a ferramenta. Portanto, os então inteligentes, na altura, gostaram e decidiram, portanto, por essa via. Em 2012, começou-se, portanto, a implementação de dados individuais. Em 2013, portanto, foram incluídas fichas. Saúde de visão, saúde mental, de nutrição. Em 2014, portanto, expandiu-se para... Nós começamos com... Sim, tuberculose, piloto. Depois, em 2014, expandiu-se para boludismo. Em 2015, VHI, HIV. Em 2018, portanto, nós iniciamos, portanto, a expansão do RTM, fase piloto. Bom, para dizer que o RTM significa real-time monitoring, conforme daremos ver mais tarde. Portanto, não se trata de uma ilha à parte do DHS-2, mas, no entanto, a minha novação foi introduzida dentro do próprio sistema. Portanto, sim, vamos mais adiante, o que é que ela faz, o que é que ela nos trouxe de novo. Bom, para dizer que para esse piloto, nós, sim. Procuremos o programa de malária, paludismo, e, portanto, usando o tool DHS-2 Capture, data capture. Também trabalhamos com o TRACA, no QPS-QPS, e é um programa de, acho que é quimioterapia, qualquer coisa de prevenção de paludismo. Nós também trabalhamos com isso em duas regiões, do leste do país, para a fatiga, alguma nessa altura. Portanto, permitindo o registro de dados individuais, basicamente individual. Então, ok, basicamente era isso. Portanto, tal como outros sistemas, esse aqui é o fluxo de informação. Os dados partem da comunidade e depois fluem até, portanto, sim, da comunidade, que é o nível mais baixo. Depois vai até, passando, sim, por níveis intermediários, depois até o nível mais alto. Onde está o INASA, o INASA é, portanto, sim, a entidade é responsável pela gestão de dados sanitários no país. E aqui podemos ver, portanto, depois temos os dados disponíveis no INASA. Temos um conjunto de programas, instituições, parceiros, stakeholders, portanto. Que a sede, tem parte nestes dados, utilizam essas informações. Este aqui é o resumo daquilo que vimos atrás. Portanto, as fichas, como disse, são coletadas, as informações são coletadas nas fontes primárias, lá na base, nas áreas sanitárias. Depois são coletadas em uma espécie de relatores, temos relatores mensais, temos semanais. Há diversas fichas, conforme os programas. Sim. E também de acordo com a prioridade que foi estabelecida. Depois, estados, depois compilados, enviam as cópias para a direção regional, nível regional. E aí, depois ocorre, portanto, aquilo que a gente chama de reunião mensal de validação de dados, está depois de consultadas, corrigidas, etc., etc., são validadas e são introduzidas no sistema. Uma vez introduzidas, portanto, ficam disponíveis. Então, sim, falando da abordagem do real-time monitoring, sim, para essa abordagem, nós falámos que em 2018 houve um piloto, e sim, real-time significa monitoria em tempo real. Nós, parece que o piloto, nós contámos uma assistência técnica da Universidade de Oslo, na Saúde, na Scania, apresentada pela Saúde. E o real-time monitoring permite entrar dados nível mais descentralizados, áreas sanitárias. Nós vimos que os dados são colhidos nas fontes primárias, áreas sanitárias, estruturas, saúde, ficam no nível mais baixo, mas, no entretanto, são introduzidas no nível profissional. Mas, com o real-time monitoring, nós quisemos tanto descentralizar tanto o nível de sanidades do regional para comunitário, que é onde as informações partem. E para esse trabalho, nós utilizamos, aliás, contámos, sim, se procuramos a utilização de dispositivos móveis, tablet, sistema de Android. Depois, vimos que esses tablets, por exemplo, necessitam de redes de dados móveis, sim, para que possam trabalhar, então, usando, pode-se também ter acesso à rede, usando a tecnologia Wires de LAN, sim. Ou seja, portanto, nós procuramos a tablet, nós trabalhamos com o cartão SIM e também tínhamos a placa, a placa ODC. Portanto, permite a monitoria ao nível central do processo de entrada de dados e também permite a notificação ou retroinformações. Portanto, sim, existem, nós configuramos, a configuração que foi feita na altura, permite que, portanto, à medida que o pessoal ia introduzindo dados no terreno, há, portanto, uma notificação que enviaram para quem de direito, não é? Sim, reportando, fulano tal, sim, fez a introdução. Mas só que aquilo era piloto, porque aquilo que se pensa, aquilo que se quer com isto, era, portanto, no momento da expansão, quando alguém, quando o técnico, por exemplo, introduza, aliás, uma informação, ou um dado que requer, portanto, uma ação imediata em termos de tomada de posição, por exemplo, podemos citar um exemplo de estoque, portanto, que haja pessoas que recebam esta notificação, que podem tomar decisão. Ok. Então, esta aqui é a arquitetura que nós implementámos na altura, vocês podem ver, portanto, nessa arquitetura, sim, manteve-se o anterior, não é? Dados, aquelas folhas, fluindo das estruturas para os níveis mais superiores, mas também vimos que esses mesmos dados eram introduzidos diretamente a partir de áreas sanitárias. Portanto, não houve estresse, não houve problema, porque, sim, mantemos o repositório central e havia um ou outro, nós usávamos para esse estado de real-time monitor. E, no fim, fizemos as comparações. Portanto, esta aqui é uma equipa, equipa nacional DHS, DHS-2, uma equipa do país, portanto, que acompanha o processo, os processos de implementação do DHS-2 no outro país. Ok. Depois, sim, naturalmente, vamos passar para a fase pós... Sim, depois do surgimento da pandemia, não é? A pandemia COVID-19. Depois do surgimento do primeiro caso, houve necessidade de, sim, procurar uma ferramenta que permita tanto a introdução das cidades, a gestão das cidades. Então, sim, essa ferramenta foi disponibilizada pela Universidade de Oslo, mais uma vez, através do serviço, que é o nosso assistente técnico para a implementação de DHS-2 no país. Houve contatos com os responsáveis. Na altura, chamávamos-se Comitê Interministerial de Gestão de Covid. Portanto, apresentávamos esse programa. Minasso recebeu e apresentou esse programa a essa comissão, discutimos. Depois, sim, o comitê, esse comitê decidiu agotar essa ferramenta para a gestão de dados de Covid. Portanto, essa ferramenta, esse módulo, contemplava os módulos como vigilância baseada em casos, permitem registros, registros de casos de feitos, registros de dados da amostra, etc., registros de acompanhamento de contatos e registros nos pontos de entrada. E não só tem, tem outros módulos. Portanto, nós começámos esse trabalho, mas com o decorrer do tempo, vimos que tanto havia a necessidade de automotivizar o sistema, inovar o sistema, etc., etc. E várias inovações foram introduzidas, foram implementadas, dentro do próprio módulo DHS-2. Portanto, uma das inovações é a ficha de resultado do teste de Covid. É seguro. Por quê? Porque utiliza a tecnologia de código de várias, destinada a leitura automatizada com um sensor eletrônico. Tem um design automatizado, eletrônico, sai em formato PDF e tem uma assinatura, portanto, eletrônica. Só para enfatizar aqui, como podem ver, esse código de barra permite a autenticidade, garanta a autenticidade do registro. Porque aqui, o que acontece, é que esses resultados, na maioria das vezes, são falsificados. Portanto, é possível falsificar, recorrendo, portanto, algumas ferramentas que as astigmas oferecem, em alguns softwares. É possível, portanto, falsificar. A pessoa pega no resultado, vale, pois é capaz de mudar o nome, a data, etc., etc. Mas, com o código de barra, portanto, não é possível. Por quê? Vamos ver mais adiante o que é que acontece. Falando de inovações, portanto, também foi implementada, então, foram implementadas as notificações por SMS. Ou seja, uma pessoa que tenha um viajante, neste momento estou a falar do contexto de viajante, uma pessoa que tenha tido a necessidade de viajar, vai e faz o teste, depois colhe-se a amostra e depois leva-se para o laboratório e para a análise. Uma vez que esse resultado sai, o resultado do teste, o pessoal que está lá faz a introdução no sistema e ao introduzir, entanto, o resultado no sistema, essa pessoa automaticamente recebe uma notificação por SMS no seu telefone, uma notificação que diz a pessoa que, portanto, o seu resultado já está pronto e você pode consultar esse resultado. Quer dizer que a pessoa tem acesso ao resultado sem ter a necessidade de se deslocar ao laboratório, ao centro, para recolher, portanto, o resultado que, em princípio, sai em papel. Mas quem não tiver essa possibilidade de consultar e tal, pode dirigir às centros e recolher o seu resultado no formato de papel. portanto, sim, eu estava a falar, falei atrás, não é, do aplicativo leitor do código de barras, nós vimos que naquele formulário, tanto apareciam, então, aparece o código de barras que é vinculado, é mapeado, tanto ao nome do tente, do viajante. Em caso de falsificação, o que é que acontece? Quando o scan, não é, esse aplicativo, faz a leitura do código de barras, ele traz as informações originais, foram mapeadas com aquele código de barras, ou seja, muitas vezes, não é, sim, foram pegos muitas pessoas que falsificaram o resultado, você está perante uma pessoa que tem um resultado com o nome dele e tal, a data de teste, o nome está no bilhete de viagem, no passaporte e tal, mas o sistema traz, portanto, o resultado com o nome completamente diferente e essa pessoa é pego e, portanto, a viagem é cancelada. Ok? Então, temos esse portal, também falei do portal, um bocadinho, vimos que as pessoas recebem notificação por SMS a serem informadas de que o resultado está pronto e essas pessoas podem aceler, portanto, ao portal desenvolvido para consultar. Vocês podem ver nesse portal tem pontos de entrada. O ponto de entrada é o módulo que as pessoas usam para quem estiver fora e esteja a entrar para Guiné-Bissau pode fazer aquele desregisto automático. Depois, quando se chega no aeroporto e é gerado um coelho, a pessoa faz o escândalo, através do aplicativo Leitura de Acordo de Vargas e a única coisa que o técnico faz é completar as informações que faltam com a temperatura, etc, etc. Depois decide-se se a pessoa é liberada ou não em função dos dados. Também é possível fazer a solicitação de exame atempado sem ir ao centro de colheita de amostras. Posso fazer antecipadamente a solicitação e está aqui o módulo de consulta visitária que a pessoa tem acesso ao resultado e faz o pôr em primeiro ou então faz o download. Alô, Júlio? Alô, Zeperino? Sim, sim, Bruna. Parece que temos problemas com o som do Júlio, né? Sim. Então, talvez... É isso. Já estamos saindo. Enquanto o Júlio não se conecta, ou seja, volta a se conectar, talvez podemos... Algumas questões aqui... Há uma questão que já foi colocada aqui. Então, a questão tem a ver com... Eu não sei se a Sheila ainda está aí, não é? Há uma questão que foi colocada referente aos esclarecimentos pela... A Jéssica enviou uma questão que eu queria saber como é que a notificação em Moçambique é feita. Se é por SMS ou se existe algum programa já configurado para esse processo de notificação. Não sei se a Sheila gostaria de responder a essa questão. Sheila, podia... Alô? Sim, sim. Sheila. Não sei se o pessoal aqui está. Acho que não consegui ouvir o... Tudo que o doutor Zafirino questionou, mas acho que em relação à resposta da senhora Jéssica Viga, que questiona sobre o esclarecimento da notificação feita em Moçambique por SMS. Sim, admente o sistema notifica por mensagem, mas usando o aplicativo de mensagens do DHS2. Acho que, como viu na apresentação, está-se a trabalhar para fazer a implementação do envio de mensagens para os grupos do nível central e de outros grupos que irão receber essas notificações de... Desculpa, que irão receber essas notificações de casos que foram reportados em certas áreas. Não sei se deu para esclarecer a questão da senhora Jéssica ou tem alguma outra questão adicional? Sim, se... Jéssica, não... O seu áudio está cortado. Jéssica, não conseguimos... Eu não consigo ouvir. Agora eu já entendi que é o mesmo sistema DHS de mensagens e notificação. Conseguem me ouvir? Agora sim. Conseguem me ouvir? Sim, agora conseguimos. Sim, eu dizia que eu fiquei esclarecida. Inicialmente, eu fiquei em dúvida se havia um aplicativo, mas pela explicação da Sheila, eu entendi que no mesmo DHS de hoje é possível haver um aplicativo que permite a notificação. É isso, não é? É isso mesmo, doutora Jéssica. Sim, sim. As notificações são feitas internas. De acordo com a explicação, essa é feita internamente, mas acredito que daqui a pouco quando formos já ver o Júlio já está de volta, poderemos também colocar a mesma questão porque o Júlio também fala da questão da notificação para sabermos quais são as abordagens que foram usadas para eles em Guiné-Bissau. Júlio, não sei se já está de volta, podia conectar o seu... Pode partilhar a tela? A tela, sim, sim. Ok, eu... Obrigado. Eu... Não sei... Ouvir-se até aqui, não é? Exato. Pelo menos... Não sei a partir do ponto deixaram de acompanhar. Sim, sim. Portanto, eu, sim, estava a referir a esse portal desenvolvido que é o JVC, o JVC é o Sistema de Vigilância Política de Guiné-Bissau. Portanto, foi desenvolvido e que permite, portanto, aos utentes, os viajantes, neste caso, fazer o pré-registro nos pontos de entrada, para quem vem de fora para cá. Portanto, permite também fazer a solicitação antecipada do exame, ou seja, portanto, esse módulo permite preencher todas as informações necessárias e quando você chega, portanto, a pessoa só faz um... Porque depois é gerado um código, ele faz buscar o processo e, portanto, consumir automaticamente para dentro do sistema, portanto, evita o preenchimento que é feito da parte do trabalho, de preencher tudo e, portanto, a consulta de resultado, primeiro, ter acesso aos seus resultados de laboratórios sem ter a necessidade de recorrer aos centros, então, laboratórios para pegar o resultado no formato papel e, uma vez, tanto, tem acesso ao seu resultado, você pode imprimi-lo, não é? Ou, então, mantê-lo, faz o download, não é? Baixa esse resultado, ele vem no formato PDF e, mesmo estando dentro do dispositivo, você é capaz de viajar com ele para qualquer parte do mundo. Portanto, esse aqui é aquele aplicativo, não é? O leitor corre-de-bares, já disse, e este é o módulo que permite, portanto, a solicitação do exame antecipado, permite preencher dados, detalhes pessoais, engloba data local de exame, motivos de exame, termos de compromisso para ir fora. Portanto, há bocadinho eu falei do aplicativo de consulta de resultados, quando você é notificado, vê, normalmente, aquele código gerado pelo sistema, o código que lhe atribuiu no momento de tranchimento dos seus dados e, depois, o número de telefone, porque a notificação é o número de telefone que você forneceu na altura. Nós aqui temos duas companhias, o MTN e a Orange, tanto, mas a notificação é recebida em qualquer um desses números e, a partir disso, é possível ter acesso a esses resultados, aliás, o seu resultado usando o código de referência da COVID e o número de telefone. Sim, estava a falar para registrar o ponto de entrada e este aqui é o código que é gerado tanto quando se faz esse pre-registo depois de lida por dispositivos que os técnicos usam nos pontos de entrada. Esta aqui é a explicação daquilo que eu disse a bocadinho. está-se a pensar para pontos de entrada terrestre ou marítimos que tenham acesso limitado à internet, está-se a pensar em desenvolver também os aplicativos do SD tanto para que essas pessoas os viajantes possam ter acesso porque sim, é fácil entrar numa zona em que não tenha rede e tal então é possível através do telefone ter acesso aos resultados dos exames. No que diz respeito a desafios próximos passos portanto um dos desafios que a gente tem é introduzir todos os registros de vividade de vacinação dentro do sistema. Por que eu digo introduzir todos os dados todos os registros de vividade? Porque ok aqui as coisas começaram um bocadinho tarde e o tempo era muito curto não deu para se organizar melhor só para terem ideia portanto nós recebemos umas vacinas estavam no terreno e depois soube-se que essa vacina expirava num prazo de duas semanas não sei num prazo de duas semanas quando ainda a gente estava na planificação então para não perdermos essa vacina essas vacinas decidiu-se tanto iniciar o processo de vacinação não é? Sim também só para contextualizar no decorrer desse processo de covid surge de repente surge a vacina na questão da vacinação nós mais uma vez solicitamos o nosso assistente técnico e portanto a colocação com a universidade hoje disponibilizou um kit de ferramentas de vacinação nós também usamos para gerir os dados que vêm de vacinação portanto nesse âmbito relativamente à vacinação sim não deu para conforme poderemos ver mais adiante implementar o real-time monitoring nós construímos uma equipa de gestão uma equipa centralizada está baseada naquilo que nós podemos chamar de quartel general os dados são colhidos nas fontes primárias e lá nas comunidades essas fichas são trazidas para o quartel general onde estão os gestores de dados e eles fazem a introdução no sistema usado o sistema android então o computador então sim desafio em todos e todos os dados mais dois minutos para terminar essa apresentação sim ok está bem está bem está bem também garantir que os dados individuais correspondem com os dados agregados e portados porque como disse as fichas são incluídas individualmente estamos a introduzir esses dados mas paralelamente a dados individuais nós introduzimos dados agregados que permitem saber o uso diário e acompanhar o processo de vacinação saber onde estamos e para onde a gente vai garantir que nas próximas campanhas os dados possam ser introduzidos no modo RTM real time monitoring portanto nas próximas campanhas estamos a pensar alocar pessoas nas áreas sanitárias junto às médias de vacinação para portar esses dados de forma automática sistema notificação de utentes para a próxima dose pelo SMS estamos a pensar também incluir pessoas que vão para a segunda dose então tenham segunda dose que sejam notificadas um dia ou dois dias antes implementação do modo de gestão de utentes esse módulo permitirá saber quem já foi vacinado na agrupada de uma forma automatizada e tanto aqueles que ainda não foram e ao mesmo tempo fazer o seguimento dessas pessoas implementação do modo portal covado desenvolvimento de implementação do modo de gestão automatizado de estudo de vacinas desenvolvimento de cachorro de monitoria real de vacinação implementação notificação de eventos adversos depois de vacinação e monitoria de tareas de frio portanto são os próximos passos e a gestão também de pagamento de testes de covid usando cartões sim cartões multibanco cartões visa etc porque até aqui esse pagamento é feito através do depósito bancário ou então através da tecnologia mobile money e orange money mas mais tarde penso que estão utilizados cartões portanto é a experiência que têm para partilhar acho que eu cumpri os dois minutos que estavam faltando se calhar faltam alguns segundos muito obrigado muito obrigado Júlio temos duas perguntas Júlio gostaria de fazer a primeira pergunta que eu recebi sobre como foi a adoção do módulo de vigilância se teve algum desafio ou foi simples você pode comentar um pouco sobre sobre essa adoção módulo bom antes do Covid o módulo de vigilância em termos gerais ou tanto o módulo depois do surgimento Covid da Covid é o módulo da Covid módulo de vigilância da Covid módulo da Covid bom sim não foi fácil não é porque na altura tinha que se fazer muitos lobbies muita advocacia como disse tive mesmo que participar da pedir participar da reunião do comitê interministerial para apresentar este módulo então quando apresentei o módulo é que de facto viram a potencialidade a sua potencialidade e decidiram ir para esse caminho portanto se não houvesse essa apresentação se a gente resumisse só em falar falar portanto eles não compreenderiam nem viriam tanto antecipadamente a potencialidade do módulo e não com certeza que não aceitariam e sim porque também como nós todos sabemos há muitos interesses por trás de tudo de tudo isso quando surge situações como essas aqui aparecem muitas pessoas individuais coletivas instituições etc cada um querendo vender o seu o seu peixe então não foi nada fácil sim a adoção dessa dessa ferramenta foi muito trabalho está ótimo e a última pergunta que eu recebi até agora mas por favor fiquem à vontade caso queiram também fazer uma pergunta para o Júlio ou para Sheila ou para o Zeferino sobre sobre o portal público como que como que garantem a identificação única do utente então através do sabe-se que o módulo Covid tem tanto tem um variável tanto que permite que gera automaticamente o código e através desse código o código é único tanto não permite a duplicidade e atribuir a uma pessoa cada vez através desse código mas o número do telefone da pessoa combinada com um telefone garante tá ótimo alguém mais alguma pergunta por favor fique à vontade sim eu tenho algum comentário ao mesmo tempo uma questão que era para antes que o Júlio partilhasse porque que não decidiram usar o número que é gerado pelo sistema e não pelo número de BI por exemplo alô alô Julio sim 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 A questão é por que decidiram usar nessa identificação única do portal, por que decidiram usar o número que é gerado pelo sistema e não o BI Ah, ok está bem, eu respondo da seguinte maneira, aqui tem dois aspectos importantes primeiro é porque na nossa base de dados essa base não contempla o número do BI mas é uma atualização que se vai fazer já se decidiu incluir essa variável o número do BI ou então do passaporte, no caso principalmente do viajante mas outro aspecto mesmo com a inclusão do BI, eu acho que nós não iríamos por esse caminho nós decidiremos tanto decidiremos manter com o número que é atribuído pelo sistema porque esse número é único e é automático portanto não há margens para erro agora a questão de introduzir tanto a pessoa pode enganar se o profissional ou o técnico no momento de introduzir introduzir erradamente esse número tanto o outro garante mais autenticidade porque é automático é gerado pelo sistema obrigado obrigado eu estava a trazer esse conto justamente porque a questão do BI é que provavelmente também pode existir situações de indivíduos que vem sem que não tem um número de BI não é? que aparecem e é isso usar o BI como referência pode de certa forma dificultar a implementação o outro ponto que eu queria também que o Júlio comentasse foi a pergunta da Jéssica que tinha a ver com a questão da notificação a Jéssica perguntava a notificação que é feita era SMS ou é feito dentro do DHS-2 por exemplo na primeira parte da vigilância a Sheila respondeu dizendo que usava-se o módulo do DHS-2 interno mas durante a apresentação do Júlio Júlio falou que em Guiné-Bissau faz-se a notificação usando SMS gostaria que partilhasse um bocadinho com os participantes aqui como é que esse processo de notificação acontece como é o que que tipo de acordos existem entre o Inasa com as operadoras de telefonia móvel se essas mensagens são pagas ou não são pagas esse processo todo pudesse partilhar aqui com os nossos participantes Júlio quero partilhar a tela Júlio nós podemos ver aqui tem mesmo um texto tanto a descrever como parte da parceria entre o alto comissariado o alto comissariado é a entidade que gere tanto a Covid na Guiné-Bissau foi instituída para gerir a Covid uma entidade administrativa e a MTN MTN é a companhia uma das companhias de telefone nós temos o país são duas temos a MTN e temos a Orange mas essa parceria foi estabelecida para a MTN tanto conseguimos interconectar a infraestrutura de HIS2 e a infraestrutura MTN chamada SMS SMS-C por meio de túneis seguros para poder modificar usuários da plataforma incluindo usuários também da outra rede que é a rede Orange portanto isto aqui é o resultado de uma parceria uma negociação uma negociação entre a entidade que seria com uma das redes e permitiu sim abrir um caminho um túnel para permitir essa interconexão portanto e não se e não e não se faz porque uma negociação uma parceria chegou a ser em princípio sim para além desse sim dessa negociação se chegou a acordo com essa companhia mesmo o nível do call center também o país dispõe de duas linhas uma da MTN e a outra são linhas da Orange permitem que portanto os interessados na população possam ligar sem custo para notificar eventuais casos o que é obrigado obrigado Júlio não sei se temos mais mais questões caso caso não hajam questões talvez vou devolver para Bruna para sim talvez podemos entrar não 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 temos mais questões até o momento como como já informado coloquei aqui no chat após as sessões caso alguma questão alguma pergunta podem também publicar na comunidade de prática na community of practice eu daria uma pausa agora de dois três minutos para começarmos fazer vou parar a gravação e começarmos novamente à próxima sessão com as outras três apresentações seria um minuto na verdade está certo está certo enquanto isso acho que temos os participantes que vão fazer a apresentação já estão já estão dentro então poderemos também ir admitindo alguns enquanto a Bruna prepara o ambiente para que se possa fazer